Eu tô sem áudio, sem vídeo, sem nada, ó, a gente tá no ar e eu tô sem nada, eu tô sem retorno nenhum. Uma boa tarde pra você, eu sou Cristiane Pelage, você tá na Globo News, esse é o nosso boletim de notícias. Um dos principais críticos do presidente russo, Vladimir Putin, foi barrado de participar das próximas eleições presidenciais, em março do ano que vem. Alexei Navalny, de 41 anos, foi preso três vezes esse ano por organizar encontros e manifestações contra o governo. E por isso, de acordo com a comissão eleitoral, ele não estaria apto a concorrer à presidência. Num vídeo divulgado na internet, Navalny disse que ele e sua equipe não reconhecem...